Léo Carioca na área, tudo bom com vocês? A maior treta da temporada do reality A Fazenda 16. Então foi aí, Zé Love e Sacha foram responsáveis por protagonizar a maior briga da temporada. Tudo começou quando o Zé Love foi tirar satisfação com o Sacha sobre falas do ator sobre a família do ex-jogador. Fala do que eu falei do teu filho, meu querido. Fala do meu filho. A única coisa que eu falei, Zé... Se tu é homem, fala do meu filho, se eu não te arrepender. É que você é um péssimo exemplo do teu filho. Se tu fala do meu filho e que eu arrebenta a sua cara aqui agora. Eu quero que se dane, meu irmão, o prêmio. É? Eu quero que se dane, o prêmio. Não arrebenta, rapaz. Então fala. Não arrebenta. Fala. Não fala que eu vou te arrebentar. Eu falo de você. Você é um p... É, o Zé Love, ele está se mostrando descontrolado dentro da casa. Isso a gente pode acompanhar, pode estar vendo aí que realmente ele está se estourando por tudo. Talvez a situação do clima, ele já não gosta do Sacha também, então pode estar levando essa situação, né? O Zé Love até interviu, né, pra coisa não ficar pior, né? A situação não cair mais fora do controle. Porque justamente você é irmão. Não vai nunca. Você é o próprio... Cachorão, cara. Vai, vai, vai. Sua casa está com medo? Mete. Vai com medo? Não vai, não vai, não vai. Isso aí, se ele mete uma chinelada dessa, ele pegou a chinela pra bater no Sacha, ele vai expulso, além de ser expulso, ainda vai responder um processo aí fora, né? E não é, acho que não é o caso. O Zé, que tem interviu, a casa toda vai se reunir agora pra ver essa situação aí. É bom estar com medo mesmo, né? Não, não. É bom estar com medo mesmo. Olha aí. É bom estar com medo mesmo. Tenho pena do teu filho. Tenho pena do teu filho. Aí, mano. Isso é seu amor, com o maluco. Isso é seu amor, com o maluco. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tenho pena do seu filho, pera da sua mulher. Tenho pena da sua família. Pena da sua família. Para, Zé. Tem que morrer com o c*** aqui em você. Quero saber até onde vocês vão apoiar esse maluco aí, irmão. Quero ver onde vocês vão apoiar esse maluco aí. Até o final mesmo, porque você é outro c***. Outro c***. Caiu. É desnecessário. Ele tá totalmente descontrolado. Começou um papo. O Sacha realmente não chegou diretamente a falar nada do filho dele. Tava falando a respeito dele. Ele se descontrolou. E tá nessa situação irridícula aí. Que desnecessária, né? Realmente, talvez, é aquela situação. É o clima da casa. O que tá ocorrendo dentro da casa. E faz a pessoa perder a cabeça. Como eles já não se gostam, né? E ele agora foi descontar em cima do Yuri, né? Porque o Yuri é amigo dele, né? Do Sacha. É isso aí, pessoal. Essa foi a baixaria da vez. Protagonizou a maior treta que teve até então em A Fazenda 16, né? Pode vir mais coisas. Mas essa foi uma das maiores que teve agora. Foi a maior, né? É isso aí, pessoal. Continua acompanhando o canal. Deixe seu like. Compartilha pra ficar sabendo todas as novidades. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!